E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de The Witcher 3. Partiu continuar a nossa aventura? É exatamente aqui onde paramos no último episódio e bora lá. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, gata. Partiu. Não faço ideia do que vai rolar por aqui. Eu escutei algumas vozes ali. E vamos ver os acontecimentos. Seu nome não importa. No topo irá perdê-lo e receber outro. Pode passar. E você? Deixe-nos passar. Tenho algo a fazer lá em cima. Então deixe-nos passar. Me dando ordens? Você? Um humano? Eu passei no teste. Aqui está a prova. Reconhece? Hora indo desafiador. Uma sentença de morte. Hum, que beleza. Eu não sabia disso. Não tem problema. Qual chance você tem, cara? Valeu, amiguinho. Que filho da puta forte. Não temos tempo a perder. Eu cuido de Inlerite. Você pega as moiras. A Valak disse que elas vivem embaixo do carvalho, entre as raízes. Sem chance. Eu vou atrás de Inlerite. Ai, tá bom. Vamos jogar para decidir. Pedra, papel, tesouro. Em Inlerite é mais perigoso. Eu cuido dele. Em Inlerite é uma ameaça maior que as moiras. Eu devo enfrentá-lo. Eu não luto pior que você. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Me escute só dessa vez. Mas... Sem mais. Tá bom. Tenha cuidado. Você também. Eu tô achando que vamos controlar a Ciri. Eu tenho que ir até lá. É isso aí. A Ciri é muito poderosa. Não tenho palavras para descrever o quão forte ela é. Nós vamos ter que descer por aqui. Tá bem perigoso, viu? Ah, inferno. Acho que tenho que pular. Será? Partiu. Bora lá então. Que jogo épico, galera. Meu Deus do céu. E ainda temos duas expansões para explorar. Dizem que a Blood and Wine é simplesmente incrível também. Toma, galera. Toma, galera. Viveu uma vida de amor e não conhecia amargura Ah! Acho que vamos ter uma batalha. Bem-vinda, criança do sangue ancestral. Sabíamos que iria voltar. Seu sabor persiste em nossas línguas. Vocês já falaram demais. Partiu. Ué, não funcionou? Eu acho que vai ser um pouquinho complicado. Mas finalmente nós vamos explodir vocês. Para quem não se lembra, a gente passou uns apuros lá no pântano retorcido por causa dessas moiras aqui. Caraca! Acho que eu vou tentar eliminar essa daqui logo. O pior é que eu não tenho cura, não tem nada aqui. Ela se regenera ali, mas bem devagar. Uma já foi. Vamos lá, vamos com calma. Garota elevada, muito elevada. Só falta uma. Como assim? Não morreu ainda? Nossa, eu vou ter que ficar dando volta aqui até me recuperar um pouco. Opa! 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 Você não tem chance contra a Ciri Uma dessas moiras aqui A personagem que dubla ela Também dubla a Evelyn Harper Do seriado Two and a Half Men Tchau Não, vem aqui Droga Pois é E agora é o Geralt contra o Wimlerith Talvez seja por aqui Já deu pra ver que tem um local de poder Meus amigos Será que agora vai ser o grande encontro? Nem sei se eu tô indo pelo lugar certo aqui Eu acho que sim Não sei se eu tô indo pelo lugar certo aqui Não sei se eu tô indo pelo lugar certo aqui As irmãs disseram que você viria Elas viram você chegar na superfície da água Elas não viram a garota Mas ela está com você, não está? É, ela tá aqui Porque você vai morrer É, nós dois estamos aqui Onde está a garota? Não importa Você nunca vai pegá-la Partiu então Não sei da força dele Mas vamos enfrentar Mas vamos enfrentar de todo jeito Oh, caraca Forte demais Espera aí Vamos usar a elixir aqui Tem dois que eu gosto bastante É o do Troll Deixa eu ver aqui Qual que é o outro que eu gosto Esse aqui de aparição Quando o único acerto Drenar mais do que um terço da vitalidade O escudo Queen é ativado Vou usar isso daqui Ele tira quase metade Então vai ser bom Tá chamando, é? Então partiu Esse golpe giratório é lindo Quando pega em cheio É um abraço Deixa eu dar uma arrumadinha na vida aqui Que não está muito fácil Epa Mamãe Ele largou o escudo Ai, caraca Caraca Ai, meu Deus do céu Tá muito rápido Meu Deus Alcansou, é? Toma Ah, você está atirando aqui É Geralt, cara Fácil não vai ser não Olha, ele está uma... Ele está numa rapidez absurda, galera Olha Meu Deus Impressão minha Ou depois de alguns ataques Ele dá uma cansadinha Eu acho que... Ai, caraca Ai, ele cansa Depois de três ataques Mas está muito rápido Não dá para respirar É agora Cansou O problema é que eu não estou tirando nada de vida Está muito apelativo Não dá para respirar meu deus ué, morri? não ele é muito forte boa Geralt quem te ensinou a lutar assim? o bruxo que você matou o bruxo boa Geralt boa Geralt o bruxo conseguimos por pouco como foi lá embaixo? só matei duas das moiras a terceira fugiu com o medalhão de Vesemir minha única lembrança você vingou o Vesemir ou então tivemos sorte, muita sorte não, vou elogiar ela vira aqui boa ideia eu sabia que íamos conseguir desde o começo agora vamos encontrar Heredin e matá-lo uma moeda pelos seus pensamentos pensando no que dizer para Jennifer quando chegarmos em Novigrad conte a verdade a ela sempre imagino se Tris e Jennifer encontraram a feiticeira da estrada devíamos nos unir a elas é vamos andando obrigada por ter vindo comigo vem cá vem cá vamos legal legal hein o carvalho morreu o carvalho as moiras temo que esse tenha sido seu último banquete e nossas nozes vão ter que viver sem elas suas nozes suas nozes não sei não ligo vocês devem aprender a viver sem elas essa não é mais a terra de ninguém não é mais a terra das senhoras é toda sua mas o que vamos fazer vamos Gerard está na hora resolvam sozinhos muito top uma semana depois uma semana depois eles são não humanos achei que os caçadores e a guarda templária estivessem atrás dos magos os magos partiram os caçadores precisavam de uma nova mina de ouro ódio e preconceito jamais serão erradicados e caça as bruxas jamais serão pelas bruxas ter um bode expiatório esse é o segredo os homens sempre temeram desconhecido quando todos os magos deixaram nove grade as pessoas voltaram sua raiva contra outras raças e como fizeram por elas nomearam seus vizinhos seus maiores inimigos muito legal e é totalmente verdade sempre na história teve algum tipo de bode expiatório Dandelion prepare umas carecas chegou visita Geralt Siri quando não soube que o Geralt havia te encontrado também fico feliz por ver que você está inteiro Dandelion onde vocês dois se meteram é isso ai estávamos perseguindo acabei de caçar as moedas de Velen e um general da caçada selvagem bom então sua manhã foi bem atarefada hein pra falar a verdade a aparência de vocês está péssimo um pouco de descanso lhes faria muito bem com prazer é só me indicar um quarto claro vamos lá Dandelion eu te levo vamos nos encontrar mais tarde vamos nos encontrar mais tarde Geralt tem que resolver uma coisinha vou tomar um banho e ficar a sua espera na praça de Douro a Burro certo as feiticeiras cadê elas tem mais alguém aqui além da gente a estada das feiticeiras a Tris e a Jen e ao recolher o que sobrou é o que elas estão fazendo a Tris está lá em cima a sua espera a Jennifer foi até a casa da Kate aleijada a Jen em um antroportuário por que? ela não me disse acredite se quiser ah aquele seu elfo está ficando na suíte rubi ele me pediu pra te avisar que ele também está à sua espera você deu o seu melhor quarto para ele? você deu o seu melhor quarto para ele? ele não pediu permissão eu tinha preparado outro quarto para ele mas ele simplesmente passou por mim e se trancou na suíte rubi não deu as caras desde aquela hora mal pome bebe só água e a única coisa que eu vou lhe dizer é gostaria de saber quando Greenblades e Israel chegarem obrigado parece que ficarei bem ocupado é isso aí temos várias tarefas aqui ó preparativos finais caraca será que é o final do jogo já? bom isso nós vamos descobrir no próximo episódio galera eu vou ficando por aqui nos encontramos lá um forte abraço valeu fui tchau 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 tchau